Senhor presidente, nobres vereadores, vereadores, munícipes que nos acompanham aqui na galeria, pela TV, pela rádio, servidores, uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. E inicio a minha fala agradecendo mais uma vez ao deputado Celso Nascimento, que estará amanhã de manhã junto com o nosso prefeito, assinando mais uma emenda de 320 mil para Recap. Na semana passada, anunciei aqui 500 mil destinados à saúde, e hoje anuncio esta emenda de 320 mil para Recap. Agradeço desde já ao deputado pela luta, por ter pleiteado junto ao governador, e agradeço ao governador de atender esse pleito, que é direito dos munícipes, e todos nós que pagamos os nossos impostos. O segundo assunto que eu quero tratar é que está de volta na pauta de hoje o nosso projeto de criação de animais de grande porte. Este final de semana eu recebi de vários munícipes fotos e vídeos de animais soltos pelas ruas próximos a rodovias, causando novamente perigo de acidentes e, creio eu também, de maus tratos. Aprovamos aqui o ano passado a lei de maus tratos e, no artigo 2º, inciso 1º, diz que mantê-los sem abrigo adequado ou em locais onde as condições sejam insalubres ao porte ou a espécie do animal ali acolhido, ou ainda lhe cause desconforto acentuado físico ou mental. Sabemos que, quando chove, a pista, ela, pelo calor, atrai esses animais. Então, eu queria que a TV Câmara passasse aí, vou estar falando, os bairros que estes animais ficaram soltos. Este daí foi no núcleo Meiridota, na avenida principal do Meiridota. Vocês podem ver os cavalos soltos, os carros e motos passando. E os munícipes nos procuraram e enviaram este vídeo aí. E também fotos. Então, este daí, este vídeo é do Meiridota, da avenida principal do Meiridota. Você pode ver o risco aí dos carros passando e, a qualquer momento, os animais. Estes daí, os cavalos estão desfilando na rua Santa Terezinha, no Bela Vista. Estes daí estão no sentido da avenida Rodrigues Alves. Vaquejada. Jardim Guadalajara. Também tem fotos e também, acredito que a TV Câmara tem mais uma, que eu acabei de receber no Parque Paulista. Os cavalos soltos. Também acho que tem um vidinho aí, que eu acabei de receber dos moradores da região. Estes animais soltos. Olhe ali a moto, passando próximo a um cavalo. Graças a Deus, nenhum acidente. E ali eles próximos à avenida Rodrigues Alves, sentido Otávio Rás. Então, eu peço encarecidamente, que é os nossos nobres colegas, que nos ajudem na aprovação deste projeto de lei. Por hoje é só uma boa semana a todos. E aí